Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo foi feito com a ajuda do Júnior Barbosa, que é lá de Florianópolis e contribuiu muito enviando as imagens para que esse vídeo possa ser realizado. E a homenagem de hoje é uma homenagem muito especial para a Fabiane Fernandes, que tinha 30 anos de idade. Ela, uma gaúcha que morava em Florianópolis, mas foi passar umas férias no Rio de Janeiro, mais precisamente em Arraial do Cabo. E lá, ela decidiu então sair para fazer uma trilha. E ao fazer essa trilha, ela postou uma foto falando que estaria iniciando essa trilha. Mas infelizmente, ela foi encontrada pouco depois, morta. Ela, segundo a perícia, sofreu um abuso e também ela foi morta por causa de um traumatismo crânio-encefálico. Ela, pessoal, que era uma jovem, sonhadora, guerreira, deixou um filho e também ajudava a família a cuidar de uma pousada que a sua família tinha. Então, nós não poderíamos deixar de estar trazendo uma homenagem muito especial para essa jovem. Já quero aqui deixar avisado que o túmulo dela, pessoal, está um pouco abandonado. E a sua mãe, que ela cuidava, é uma mulher acamada. Ou seja, ela vive em uma cama. Por isso, não há ninguém da família que cuide desse local. Então, é uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela história e a memória dessa jovem que era muito inteligente, trabalhadora e que deixou o seu legado junto à sua família. Vamos lá. Esse aqui, pessoal, é o túmulo onde a Fabiane Fernandes, de apenas 30 anos de idade, está sepultada. Nesse túmulo, pessoal, está sepultado também o seu pai, o Sérgio Fernandes, que faleceu em 2007. Segundo informações, o seu pai faleceu devido a uma queda. A Fabiane, pessoal, não tem o seu nome na placa nem no túmulo, mas ela faleceu no dia 21 de novembro de 2018, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Ela está sepultada, pessoal, no cemitério do Rio Vermelho, em Florianópolis, Santa Catarina. E para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E para ela, é a nossa homenagem no vídeo. E para ela, é a nossa homenagem no vídeo. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para a Fabiane, né? Essa jovem que tinha muitos sonhos, queria viver a vida, vivendo aventuras, enfrentando desafios, e realizando seus sonhos e desejos, mas teve a vida interrompida de forma tão cruel. Essa é a nossa homenagem, um vídeo gravado com a ajuda do nosso amigo Júnior. Estamos trazendo essa homenagem feita em Florianópolis. Obrigado.